Lembra da Katia? Aquela menina ruivinha, filha do São Antônio da lojinha. Eu encontrei com ela na pracinha hoje de manhã. Ela tava chorando. Eu também estranhei porque ela tá sempre tão animada, vive fazendo a gente rir toda hora. Pra ela tá chorando, só pode ter acontecido alguma coisa bem séria. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar ela pra saber o que tá acontecendo, né? Quem sabe eu não posso ajudar. Afinal, a gente não é de deixar uma amiga na mão, né?